Para criar um prato inesquecível, temos que escolher os melhores ingredientes. Combinação de sabores ideal e nunca esquecer a apresentação. Para tudo estar perfeito, não pode faltar nada. Falta aqui alguma coisa. A mestre e a cervejeira de Superbock criou a companhia perfeita para a sua refeição. Agora já não. Descubra o mundo de sabores de Superbock Seleção 1927. Uma escolha de mestre. Uma escolha de mestre.